Para provar de 1 a 10 centímetros, leva 150 anos. A variação geológica da formação é que também dá uma quantidade diferente na rocha. Essa rocha é a metadora. Ela vai sofrer a variação geológica, vai ser mais folha, gesso, calcário, árvore, cimento, bem aqui, na área. Aqui a rocha é a metadora devido ao fundo, devido à quantidade de luz. Durante a época de dezembro e janeiro, o raio de sol, se tendo lá, naquele canto, lá do esquerdo, que ele está, olhando. Dezembro e janeiro, 28h às 9h da manhã, no horário de verão. E aí, o sol vai se na esquerda, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado. E aí, o marinho, ele é, nós vai se procurar. E aí, a hora tem que tomar. Não, não bate mais, ele está mais. Não, não vai colocar a azul. É, ver, que os copos eram de chão, o pato e o visível. Agora aí vai ter o que não há mais. Agora aí vai ter o que não há mais. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O nome desse negócio é penso. 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 Obrigado. 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 Se tivesse um jeito a pagar R$10 mil,00 diário de multa para ele. Ah, tudo bem. Foi isso que a Globo pagou? A gente pode umiran baixo de dinheiro. Parece um jamm ao contrário. é só aqui é uma ideia do lago esta água que é um rio subterrâneo que surge desde a região não tem nada a ver com o acústico ali aqui é o acústico da bodoquena e neste lago não tem vida de grande porte não tem peixe nenhum animal de grande porte vai sobreviver porque não tem alimento para ele foi encontrado pela doutora eleonora trajano que é biólogo da universidade de são paulo um crustáceo pequenininho de um centímetro do lado ou melhor o crustáceo ela tirou só para fazer tudo mas há vários deles pequenos que vivem aí dentro do lago chamado potiquara brasileira é o nome dado para ele se alimenta os espórios da caverna e também se alimenta de guano de morceio que cai dedo lago esta água ela movimenta um metro e dez minutos ela é rica em carbonato de cálcio e magnésio o ph chega a 9,4 na época da chuva 3 reguladores na época da estiagem aqui na região aumenta o volume na época da chuva e não tem altura não está vendo uma régua lá na borda lá a direita tem uma régua quem está aqui vai ver uma régua vai ver uma madeira o pé lá na parede aquela é uma régua para medir a altura do lado A água no inverno é 24 graus, no verão é junho. É o contrário, é quente no inverno e fria no verão. A área aqui, nós estudamos junto com uma equipe brasileira em 1990 e 92, que gerou o Grupo Repórter. Na época, a equipe penetrou 300 metros por baixo da roça e 90 metros de profundidade. Aqui por dentro mesmo? É, por dentro da rocha, dentro do lago. O lago tem continuidade, ele liga com outros abismanhumas. Ele tem a ligação com o abismanhumas subterrâneo e com outras casernas na região. Também pode ser o afloramento de uma das nascentes, como o rio Sucuri, o aquário natural, o rio Formoro, o rio da Prata e outros na região. A gente não vai descer mais não? Não, estou aguardando o grupo, retirar aquele grupo lá, retirar o grupo para a gente chegar até lá. A gente usa a capacete para esse negócio não cair na cabeça da gente? A gente usa a capacete para esse negócio não cair na cabeça da gente? Como os outros não carregam? Sim. E a hora de pegar? A gente usa a abismanhum, porque a boca tá ligado nela. A gente usa a abismanhum e a abismanhum. A gente usa a abismanhum e a abismanhum. A abismanhum, a abismanhum e as abismanhum que ativam essa. A Iuna é menor? Não, é maior. A Iuna lá embaixo é também de grande cidade. Lá pode mergulhar, não é isso? Lá tem um... E por que aqui não pode? Porque lá é uma propriedade privada. Essa aqui é tombada pelo governo. Entendi. Para a área do governo tem uma regra. Para a área privada é outra regra. Entendi. Hum, está bonito essa flor. É a mesma coisa. A tua casa tem uma regra, não tem? Você vai na casa da sua sogra, como é a regra dela? Não sei. Não é mesmo. E por que não bomba lá também? Porque o tombamento ocorreu nesta área, a depredação que estava havendo. Depredação. Depredação. É que, desculpe falar aqui, ó. se o brasileiro fosse mais inteligente, se o brasileiro fosse mais inteligente, agisse com mais inteligência, usaria a atividade turística no lugar, aproveitando, protegendo os patrimônios, as belezas naturais, e sendo administrado pela própria comunidade. Porque é isso que traz o dinheiro e cultura para ele. Mas, na maioria, não quer assumir responsabilidade. Só que é o outro. Só que é o outro. Só que é o governo. O governo não quer assumir responsabilidade pelo turismo. Enquanto a gente se forma como técnico em turismo, um administrador em área de turismo, e vai ser porteiro de hotel.